Meu pintinho amarelinho Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escra ao chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escra ao chão Ele bate as asas, ele faz Mostra muito, dentro do lado do cavião Ele bate as asas, ele faz Mostra muito, dentro do lado do cavião Eu vou guiando o meu carrinho Sempre disfarçado pra ninguém descobrir Te procurando pelos caminhos Quando eu te encontrar eu sei que morro de rir Sempre apontando, gosto de brincar Hoje eu quero te pegar Entra no meu táxi Vem, vou te levar Vem brincar Vem cantar Tudo acontece na mesma hora Falo, canto e choro Só pra te convencer Eu conto histórias tão absurdas Vou te envolvendo sem você perceber Sempre aprontando, gosto de brincar Hoje eu quero te pegar Entre no meu táxi Vem, vou te levar Vem brincar Vem cantar É bom te encontrar Poder brincar contigo Fazer dessa vida um mundo divertido É bom te encontrar Poder brincar contigo Fazer dessa vida um mundo divertido Oh, é bom te encontrar Poder brincar contigo Fazer dessa vida um mundo divertido É bom te encontrar Poder brincar contigo Fazer dessa vida um mundo divertido Táxi do 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 Chegou a hora Venha comigo Vem que o nosso táxi nunca pode parar Seu seu amigo Não tem perigo Vem que a sua vida hoje pode mudar Sempre aprontando, gosto de brincar Hoje eu quero te pegar Tudo é magia Vem, vou te levar Vem, vou te levar Vem brincar Vem cantar É bom te encontrar Poder brincar contigo Fazer dessa vida um mundo divertido Fazer dessa vida um mundo divertido É bom te encontrar Fazer dessa vida um mundo divertido É bom te encontrar Poder brincar contigo Fazer dessa vida um mundo divertido É bom te encontrar Fazer dessa vida um mundo divertido Eu tenho um gatinho Que gosta de carinho Comigo não se cansa de brincar Fofinho e tão dengoso Que gato tão banhoso E tudo que ele pede Eu não sei negar Se chega de mansinho Se colhe no cantinho Sentado e piscou o olho para mim Se arrepia todo com o seu olhar de um bobo E a gente de repente brinca assim Gato atrás do rato Rato atrás do queijo Se eu pegar você eu vou querer ganhar um beijo Atirei o pau no gato tão Mas o gato tão não morreu Quando a chicaca admirou Se ser do berrou do berrou Do berrou que o gato deu Eu tenho um gatinho que gosta de carinho Comigo não se cansa de brincar Comigo não se cansa de brincar Gato atrás do rato Gato atrás do queijo Se eu pegar você eu vou querer ganhar um beijo Gato atrás do rato Gato atrás do rato Se eu pegar você eu vou querer ganhar um beijo Gato atrás do rato Gato atrás do rato, rato atrás do queijo Se eu pegar você eu vou querer ganhar um beijo Gato atrás do rato, rato atrás do queijo Se eu pegar você eu vou querer ganhar um beijo O trem de ferro quando sai de Pernambuco Vai fazendo chucu-chuca até chegar no Ceará Rebola a bola, você diz que dá e dá Você diz que dá na bola, mas na bola você não dá Rebola, vai rebola, mãe rebola, filha Eu também sou da família, também quero rebolar Um pouquinho de coca-cola, um pouquinho de guaraná Pra refrescar Minha mãe me pôs na escola pra aprender no teapa A damada professora me ensinou a namorar Sete, sete são quatorze, com mais sete, vinte e um Tenho sete namorados, mas não gosto de nenhum Cada vez que eu vejo um, com o papai no portão O trem de ferro quando sai de Pernambuco Vai fazendo chucu-chuca até chegar no Ceará Rebola a bola, você diz que dá e dá Você diz que dá na bola, mas na bola você não dá Rebola, vai rebola, mãe rebola, filha Eu não vejo da família, também quero rebolar Um pouquinho de coca-cola, um pouquinho de guaraná Pra refrescar Minha mãe me pôs na escola pra aprender no teapa A damada professora me ensinou a namorar Sete, sete são quatorze, com mais sete, vinte e um Tenho sete namorados, mas não gosto de nenhum Cada vez que eu vejo um, com o papai no portão O trem de ferro quando sai de Pernambuco Vai fazendo chucu-chuca até chegar no Ceará Rebola a bola, você diz que dá e dá Você diz que dá na bola, mas na bola você não dá Rebola, vai rebola, mãe rebola, filha Eu também sou da família, também quero rebolar Eu também sou da família, também quero rebolar Eu não sei o que que eu fiz Eu só sei que o meu nariz Funga, funga, ah, ah, ah Consultei doutor Zernóbio Que não viu nenhum micróbio Funga, funga, ah, ah, ah Também fui no consultório de um tal doutor Osório Funga, funga, ah, ah, ah Nunca vi nariz assim Isso é como o doutor Crespi Funga, funga, ah, ah, ah Ai meu nariz Ai meu nariz Ele parece muito mais um chacariz Ai meu nariz Ai meu nariz Ele parece muito mais um chacariz Encontrei dona Anastácia no caminho da farmácia Funga, funga, ah, 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 ah Tá com cara de alergia, corre lá na padaria Funga, funga, ah, 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 ah Tá com jeito de ser gripe, já me disse Funga, funga, ah, 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 ah Tô achando que é cupim E falou seu joaquim Funga, funga, ah, 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 ah Ai meu nariz Ai meu nariz Ele parece muito mais um chacariz Ai meu nariz Ai meu nariz Ele parece muito mais um chacariz Fiz até acupuntura Com doutor Tá na loucura Funga, funga, ah, ah, ah Já corri pra todo lado Mas não vejo resultado Funga, funga, ah, ah, ah Cê tomou muito gelado E botou doutor machado Funga, funga, ah, ah, ah Eu já tô desconfiado Isso é mesmo resfriado Funga, funga, ah, ah, ah Tchê tomou muito gelado Ai meu nariz Ai meu nariz Ele parece muito mais um chacariz Ai meu nariz Ai meu nariz Ele parece muito mais um chacariz Ai meu nariz Ai meu nariz Ele parece muito mais um chacariz Ai meu nariz Ai meu nariz Ele parece muito mais um chacariz Ai meu nariz Ai meu nariz Ele parece muito mais um chacariz Ai meu nariz Ai meu nariz Ele parece muito mais um chacariz Ai meu nariz Monique, estou passando mal Eu vi você na praia Te vi o dental Monique, Monique, estou passando mal Eu vi você na praia Te vi o dental Socorro, Socorro Não faz assim, senão eu morro Se você botar a saia Não vai nadar na minha praia Ha, 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 a onda vai pegar Ha, 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 a onda vai pegar Tira, tira, tira o fio dental Tira, tira, tira o fio dental Pega, pega, pega o meu peru Pega, pega, pega o meu peru A vizinha tá de olho no pico Pega o meu peru Pega o meu peru Docinho, docinho, docinho Ai, 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 docinho de coco, de matela, de maçã Vem cá, eu quero te abraçar Com a minha mão, você não escapa Vem pra cá, eu quero te beijar Tocinho, tocinho, ai, ai, ai 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 Um passarinho quer dançar Um rabicho balançar O que acaba de nascer Tchum, 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 tchum Passarinho quer dançar Quer ter canto pra cantar Alegria de viver Tchum, 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 tchum Seu piquinho quer abrir As asinhas sacudir O rabicho remexer Tchum, 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 tchum Joelhinho vai dobrar Um saltinho só pra ver Vamos voar É dia de festa Cansa sem parar E depois voar no azul Cruzar de norte ao sul O céu e o mar Se ele fica irritado a toda hora Tacando as coisas e gritando sem parar Tá precisando tomar um banho quente Me ir pra cama Porque a cuca me pegar Tem que botar talquinho Tem que botar talquinho Bota talquinho no cungu desse menê Tem que botar talquinho Tem que botar talquinho Bota talquinho no cungu desse menê De leste ao oeste De norte ao sul A onda é a dança da galinha azul De leste a oeste, de norte a sul A onda é a dança da galinha azul Tem um bolo de salsa, tem Tem um bolo de punga, tem Seu tenteiro é mágico e é fácil de aprender Bata as asas, tem uma ciscadinha Bata as asas e uma brincadinha Coca, 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 coca Coca, 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 coca Coca, 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 coca Coca, 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 coca Uma perna para um lado, a outra para outro lado Mas com muito cuidado, senão você vai cair E então devagarinho você vai girar Agora vai começar Oh, vem dançar comigo Oh, vem dançar comigo Oh, venha meu amigo Se você gostou, então tem mais Põe os braços para dentro Os braços para fora Dentro, fora, dentro, fora Não pode parar E vem dançar comigo Sempre a girar E vamos continuar Oh, vem dançar comigo Oh, vem dançar comigo Oh, venha meu amigo Se você gostou, então tem mais Põe os braços para dentro Põe os braços para fora Dentro, fora, dentro, fora Não pode parar E vem dançar comigo Sempre a girar E vamos continuar Oh, vem dançar comigo Oh, vem dançar comigo Oh, venha meu amigo Se você gostou, então tem mais Põe as pernas para dentro As pernas para fora Dentro, fora, dentro, fora Não pode parar E vem dançar comigo Sempre a girar E vamos continuar Todo mundo adora Oh, vem dançar comigo Oh, vem dançar comigo Oh, venha meu amigo Se você gostou, então tem mais Põe um passo para frente Um passo para trás Pra frente, pra trás Não pode parar E vem dançar comigo Sempre a girar Paramos para descansar Oh, vem dançar comigo Oh, vem dançar comigo Oh, venha meu amigo Isso é muito bom Vamos aumentar Oh, vem dançar comigo Oh, vem dançar comigo Oh, venha meu amigo Vamos dançar até cansar Minha vizinha tem um cachorro De cara feia, mas não faz mal Ele não morgue Mas só os barulho E a noite inteira ele faz assim Oh, 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 oh Muito ensinado Dá a patinha Vinge de morto Rola no chão A buga morde E ele se coça E com as unhas ele faz assim Rik, 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 rik Havana o rabo Com vontade de brincar Cachorrinho entra na roda E começa a rebolar Havana o rabo Com vontade de brincar Cachorrinho entra na roda E começa a rebolar De manhãzinha Ele passeia Vai de coleira Pra não fugir Se vê um boste Fica assanhado Então levanta a pata E faz assim Chi, 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 chi Muito medroso E assustado Foge do gato E do ladrão Só é valente Com a comida Se pega um osso Ele faz assim Rik, 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 rik Havana o rabo Com vontade de brincar Cachorrinho entra na roda E começa a rebolar Havana o rabo Com vontade de brincar Cachorrinho entra na roda E começa a rebolar Havana o rabo Havana o rabo Com vontade de brincar Cachorrinho entra na roda E começa a rebolar Havana o rabo Com vontade de brincar Cachorrinho entra na roda E começa a rebolar Havana o rabo Com vontade de brincar Cachorrinho entra na roda E começa a rebolar Havana o rabo Com vontade de brincar Cachorrinho entra na roda E começa a rebolar Havana o rabo Com vontade de brincar Quando ele nasce já é forte Mesmo grande é tão engraçadinho É bom pra sorte Trate com carinho tudo aquilo E o fiozinho do seu cabelo É o bastante para acontecer Veja como ele é bonitinho Olha o pelo dele como brilha Lá vai na trilha Olha o passo do elefantinho No circo, em festa ou na floresta E o fiozinho do seu cabelo E o fiozinho do seu cabelo E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Olha o brilho dele como brilha, lá vai na trilha Olha o pacho do elefantinho No circo em festa ou na floresta Ele é sempre o bicho mais bonzinho No circo em festa ou na floresta Ele é sempre o bicho mais bonzinho Como é gostoso o recreio da escola Comer sanduíche e tomar Coca-Cola Brincar e brincar nessa hora que rola Menina de roda, menino de bola E a molecada fazendo uma festa Chicaré no cabelo, tatuagem na testa Depois disso tudo aí que é uma farra A gente imitando o som da fanfarra Atenção turma da fanfarra Toma limonada pra acordar de madrugada Toma limonada pra acordar de madrugada Xixi, fazia xixi Toma limonada pra conseguir no som Vem que a nossa festa vai acontecer Farrada fanfarra é pra vocês Vem brincar com a gente, não dá pra perder Que a farra da panfarra é pra valer Como é gostoso o recreio da escola Começando o uixe, tomar Coca-Cola Brincar e brincar, nessa hora que rola Menina de roda, menino de bola E a mulecada fazendo uma festa Chegar no cabelo, tatuagem na testa Depois disso tudo, aí que é uma farra A gente imitando o som da farfarra Atenção com farra, tudo pronto? Toma limonada, faculdade, madrugada Toma limonada, faculdade, madrugada Vem brincar com a gente, não dá pra perder Que a farra da panfarra é pra valer La 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 Lá, 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 lá... A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem, é uma só Ah, 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 oh, 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 ela tem, é uma só Ah, 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 oh, 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 ela tem, é uma só Todo mundo! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem, é uma só Ah, 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 oh, 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 ela tem, é uma só Ah, 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 oh, 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 ela tem, é uma só Até um sapato de fivela A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da irmã dela Ah, 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 oh, 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 o sapato é da irmã dela Ah, 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 oh, 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 o sapato é da irmã dela Comigo! A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da irmã dela Ah, 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 oh, 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 o sapato é da irmã dela Ah, 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 oh, 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 o sapato é da irmã dela Anel de formatura, mas que barata mentirosa A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem, é cascadura Ah, 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 oh, 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 ela tem, é cascadura Ah, 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 oh, 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 ela tem, é cascadura A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem, é cascadura Ah, 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 oh, 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 ela tem, é cascadura Ah, 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 oh, 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 ela tem, é cascadura Ela tem, é cascadura Ela tem, é cascadura Comece seu dia com alegria Sorria pra vida se parar Que o sol não dará sua energia E o nosso mundo mais bonito vai ficar Às vezes a gente fica triste Sem ter um amigo pra falar Mas sei que a felicidade existe Venha comigo, larga em fundo e vem cantar Vem brincar comigo Vem cantar comigo Vem sonhar Que lindo, se estamos juntos tudo fica mais feliz Vem brincar comigo Vem cantar comigo Vem sonhar Que lindo, se estamos juntos tudo fica mais feliz A vida é feita de esperanças E sonhos pra gente realizar Sorria pra vida todo dia E o nosso mundo mais bonito vai ficar Vem brincar comigo Vem cantar comigo Vem sonhar Que lindo, se estamos juntos tudo fica mais feliz Vem brincar comigo Vem cantar comigo Vem sonhar Que lindo, se estamos juntos tudo fica mais feliz Vem brincar comigo Vem cantar comigo Vem cantar comigo Vem sonhar Que lindo, se estamos juntos tudo fica mais feliz Vem brincar comigo Vem cantar comigo Vem cantar comigo Vem sonhar Que lindo, se estamos juntos tudo fica mais feliz Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha boca, minha mão Quando quer correr bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer correr bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Ele bate as asas, ele faz fiofio Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz fiofio Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer correr bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer correr bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Ele bate as asas, ele faz fiofio Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz fiofio Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz fiofio Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz fiofio Mas tem muito medo, é do gavião